Essa é uma promoção especial pra você, Via Latia Turismo, pra você que tá afim, olha, de viajar, descansar, relaxar e ter uma promoção especial, já já eu chego lá. Tudo bem, Regis? Tudo bem. Me diz uma coisa, tua agência trabalha em geral com tudo que é turismo? Tudo, tudo, tudo. Viagens nacionais? Nacionais, cruzeiros marítimos, passagens aéreas. Beleza, passagem de ônibus, passagem aérea, marítima, viagens nacionais, internacionais, bilhetes, tudo, tudo. Qualquer companhia. Qualquer companhia. O cara faz o roteiro que ele quiser, você dá um apoio. Tudo. Beleza? Tá. A promoção... Entendimento personalizado. É o seguinte, vai acontecer um show do Paul McCartney no Rio de Janeiro, no estádio Maracanã. Isso. Você que curte, tá com uma super promoção. O que que tá incluído nessa promoção, Regis? Tá incluído transporte de luxo. Certo. Guia acompanhante, serviço de bordo, tá? Ingressa, cadeira numerada de frente ao palco. Quer dizer, você já fechou uma série de cadeiras numeradas de frente ao palco, é isso? Quanto vai custar essa mordomia? Apenas 7.900 cruzeiros. 7.900 cruzeiros no pagamento à vista e facilita. Facilita. Como é que você faz? Pode dar 5.000 cruzeiros e um chequinho pro dia 20 de 3.500 cruzeiros. Beleza. Maiores informações, Via Lata e Turismo. Cesário Bastos, 133 em Santo André. Isso. Os telefones pra contato são 444-1933 e 444-9450. O Regis vai estar com plantão domingo na Via Lata e Turismo, das 9 até as 18 horas. Isso. Pra você que tá aqui. O show, dia 21 do quadro. O show, dia 21. Seguinte, liga agora e já reserva a sua. Dá uma aproveitada. O show, dia 21.000 cruzeiros.